Os 17 veículos vão atender três bairros de São Luís Turu, Coama e Cidade Operária A entrega faz parte de um lote de coletivos que vão ser disponibilizados à população até o final deste ano como parte das comemorações do aniversário de 406 anos da capital maranhense e tem como meta melhorar o serviço oferecido pelo sistema de transporte público da cidade Na renovação de frota, cumprimento dos horários o monitoramento deles em tempo real pelo GPS Então tudo isso vem agregado na qualidade do serviço De acordo com a Prefeitura de São Luís dos veículos novos inseridos no sistema 240 são com ar-condicionado 20 deles articulados com capacidade maior de transporte de passageiros e que atendem principalmente as linhas consideradas de maior demanda Também os ônibus articulados nós temos hoje circulando na cidade de São Luís os ônibus articulados que muitas pessoas também duvidaram que isso iria acontecer mas conseguimos inserir estes ônibus dentro da frota do sistema A entrega desta quinta-feira representa a renovação de 75% da frota de ônibus de São Luís e 30% na de coletivos com ar-condicionado ainda segundo a Prefeitura A cidade pode observar hoje como nós temos modernizado o sistema de transporte Todos lembram o que era o antes e o depois O antes da licitação e o pós-licitação do qual nós tivemos a oportunidade de poder dar início ao sistema de modernização do transporte público da nossa cidade E aí